Boa tarde a todas e todos. Nós vamos dar início, então, a essa conversa sobre um tema que é extremamente importante para esse momento do país, em que as fronteiras entre religião e política estão cada vez mais borradas. Eu não vou me alongar nesse começo, porque eu acho que a gente tem muito para conversar e eu quero muito escutar aqui os debatedores. Então, é só lembrar que a proposta dessa mesa é, de fato, a gente refletir juntas e juntos sobre essas relações entre política, família e religião. E, para isso, nós temos aqui hoje debatedores de campos e linhas diversas. Eu vou apresentar em ordem. Aqui ao meu lado eu tenho a Flávia Biroli. A Flávia é professora no Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. desde 2005. É mestre doutor em História pela Unicamp. Publicou pela Boitempo Feminismo e Política, de 2014, com Luiz Felipe Miguel, e Gênero e Desigualdades, de 2018. Foi editora da Revista Brasileira de Ciência Política, editora associada da revista Politics and Gender, fez parte do grupo de assessores da sociedade civil para mulheres da ONU no Brasil, e atualmente é presidenta da Associação Brasileira de Ciência Política. Bem-vinda, Flávia. Ao lado da Flávia, nós temos a Amanda Palha. A Amanda é travesti, feminista e comunista, é educadora popular e atua há sete anos em associações filiadas a hoje conhecida Amotrans, Articulação e Movimento de Travestis e Transsexuais de Pernambuco. Está atualmente como coordenadora da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular de Pernambuco. É uma das autoras do dossiê Marxismo e Luta LGBT, da edição 133 da revista Margem Esquerda, que está sendo lançada durante o seminário. E, ao lado da Flávia, o pastor Henrique Vieira. O Henrique é formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, é pastor, ator, pesquisador de arte do palhaço, cientista social e historiador. É uma das expressões da teologia negra que busca resgatar a potência negra da Bíblia e das histórias do cristianismo, bem como combater o fundamentalismo religioso. Graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense e em História na Universidade Salgado de Oliveira. Integra o Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog e a Aliança de Batistas do Brasil. É um dos autores da coletânea O Ódio como Política, da Boitempo, de 2018, e lançou esse ano O Amor como Revolução, da editora Objetiva. Eu queria pedir, então, para que cada um de vocês fizesse uma breve apresentação, de no máximo 10 minutos. Tenho ordens para manter o horário aqui. Então, enfim, a gente faz essa apresentação de 5 a 10 minutos de cada um. A gente volta com uma pergunta, eu faço uma pergunta, e aí depois todos podem fazer perguntas por escrito e mandar aqui para a mesa para a gente continuar a conversa. Então, acho que a Flávia começa e a gente segue nessa ordem. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês, bem nesse painel. Eu começo indagando do que estamos falando quando nos deparamos com faixas que têm sido utilizadas em protestos em diferentes partes da América Latina, que dizem coisas como não quero uma família democrática, quero uma família de verdade. O que é isso? É uma continuidade do que nós já conhecemos, da relação entre conservadorismos e uma certa ideia da família, ou tem algo de novo no que estamos acompanhando hoje. Não é novidade, nós sabemos, que o conservadorismo tenha como uma de suas ideias-chave a de que existe uma ordem moral que depende de valores familiares. Esses valores estiveram historicamente relacionados à dupla moral sexual e à heterossexualidade. envolveram e envolvem ainda o controle sobre a sexualidade das mulheres e a afirmação da masculinidade como seu contraponto. Há, assim, uma relação histórica entre o conservadorismo e a apologia de uma ordem moral centrada na família assim compreendida. Mas há algo de novo no meu entendimento, e que tem justificado que diversas autoras e autores falem em neoconservadorismo, reação conservadora contra o gênero, ou, como eu tenho feito, estabeleçam uma relação entre a reação ao gênero, a apologia à família e os processos atuais de desdemocratização. Eu adianto qual é o principal argumento com o qual tenho trabalhado. Entendo que as disputas relativas ao gênero estiveram relacionadas aos sentidos da democracia, à sua institucionalização e ao escopo dos direitos humanos desde meados do século XX e, sobretudo, nas últimas três décadas do século XX, continuam hoje relacionadas à democracia e aos direitos humanos, mas em um momento em que o movimento é de regressão democrática. A reação ao gênero encontra uma oportunidade nessa regressão democrática, mas também contribui para a erosão dos direitos e o enfraquecimento dos valores democráticos. Eu vou falar um pouco sobre a temporalidade dessa reação na sua relação com essa apologia à família, pensando em momentos diferentes de expansão ou de retração das democracias liberais e numa perspectiva regional latino-americana, sobretudo. Existe uma temporalidade que é a da politização do gênero, entre os anos 1970 e 2000. Essa politização se deu no sentido de uma pressão pela ampliação de direitos e desnaturalização de papéis e hierarquias. Ela se deu ao mesmo tempo em que ampliavam-se os regimes definidos como democracias liberais pelo mundo, uma ampliação, que eu quero registrar, que não correspondeu, como sabemos, à construção de regimes igualitários, seja numa perspectiva de gênero, de classe ou racial, mas que foi, no entanto, um período em que os movimentos feministas e LGBT, recorrendo a um contexto internacional favorável, puderam posicionar as democracias liberais em expansão e consolidação como regimes que deviam algo às mulheres e à população LGBT, evidenciando sua exclusão sistemática, a violência de que são alvo e o privilégio masculino como problemas que demandam respostas políticas. Isso foi característico desse contexto. Foi um contexto em que o Estado, como ator, pode ser descrito como relativamente permeável a esses movimentos e às agendas pró-igualdade de gênero, embora tenha sido também relativamente permeável aos grupos religiosos conservadores. Foi um contexto em que a produção intelectual feminista passou a recorrer ao termo gênero, como um conceito que corresponde a uma abordagem relacional e contextual das relações entre os sexos, segundo a qual as distinções que definem o feminino e o masculino são fundamentalmente sociais. foi também um contexto em que esta concepção de gênero foi incorporada pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos e, especificamente, pela ONU e pela OEA. Foi ainda um contexto de ampliação da presença das mulheres no mercado de trabalho remunerado, juntamente com a expansão da racionalidade neoliberal. Um contexto de maior desvinculação entre sexo e reprodução, com acesso a novos tipos de anticonceptivo, o que permitiria reduzir significativamente as taxas de natalidade. Foi, devido às mudanças nos padrões nas relações de trabalho e às mudanças nos padrões relacionados ao sexo e à reprodução, um período de transformações muito importantes na conjugalidade e na parentalidade. Essa é a temporalidade, então, da construção da politização do gênero a favor da expansão de direitos, da ressignificação dos direitos humanos. Mas há também uma temporalidade parcialmente correspondente, sobreposta a essa, que é a da politização reativa ao gênero. E ela se estabelece com muita força, de maneira muito aguda, nos anos 2000. Eu queria mencionar muito brevemente que essa politização reativa, ela tem como ideias fundamentais a de que existe uma natureza dos sexos e de que essa natureza dos sexos se expressa na complementariedade entre o feminino e o masculino. Essa reação, ela ocorre em um momento que já não é o da expansão das democracias liberais, mas o da retração. É um momento que vem sendo definido como de desdemocratização, desconsolidação ou mesmo pós-democracia por vários autores. A reação à agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual se ampliou justamente nesse contexto de oportunidades da regressão democrática, mas o meu argumento é que ela contribui para essa regressão democrática. Nesse contexto, o Estado também é ator, mas há uma relativa impermeabilidade, em vez de permeabilidade, aos movimentos feministas e LGBT e suas agendas, e uma maior permeabilidade aos grupos religiosos conservadores agora constituídos como contra-movimentos com agendas mais densas e com novas estratégias. Nos anos 90, essa etapa se estabelece a partir da criação, no âmbito do catolicismo conservador, da noção de ideologia de gênero. Eu não tenho como me alongar, mas eu queria dizer para vocês que é nesse momento que se estabelece a base epistemológica para o que viria depois, nos protestos que agora todos conhecemos contra a ideologia de gênero, essa noção que se torna uma estratégia política. É nos anos 2000 que ela se tornaria uma estratégia política de fato, numa reação de caráter global que tem especificidades regionais. No caso da América Latina, embora tenha se iniciado no campo católico conservador, a Argentina foi muito importante nisso nos anos 90, é impossível hoje compreender os seus padrões e efeitos sem se levar em conta a crescente atuação política de setores evangélicos conservadores. São os evangélicos conservadores e muitas mulheres evangélicas conservadoras que têm estado à frente de protestos contra a chamada ideologia de gênero em um ciclo de protestos de rua que se iniciou na América Latina em 2016 e que tem levado milhares de pessoas às ruas em cidades colombianas do México, do Peru, do Paraguai, do Equador, da Costa Rica. Há uma divisão do trabalho político, portanto. Evangélicos conservadores como lideranças dos protestos e da mobilização popular, os católicos continuam, no meu entendimento, sendo a base para a construção epistemológica dessa reação. São redes que contam com empresários, com advogados, com cientistas políticos, com psicólogos, que têm atuado nacionalmente e transnacionalmente. Contam também com organizações internacionais como Citizen Goal, Population Research Institute, e têm atuado estrategicamente no sistema interamericano de direitos. Esse contexto da politização reativa é um contexto em que há um ativismo feminista renovado, mais plural e capilarizado, com forte expressão na América Latina. Portanto, essa reação de novo tipo, com novas estratégias e uma nova linguagem, se define em oposição a esses feminismos e as políticas de gênero vão se tornando uma nova clivagem eleitoral. Esse é também um contexto, se pensamos no início dos anos 2000, em que sentimos os efeitos cumulativos das políticas neoliberais, produzindo inseguranças e o que vem sendo definido como uma crise do cuidado, precarização das relações de trabalho e da vida, crise de legitimidade e administrativa das democracias, para citar Nancy Fraser, restrição da dimensão pública da política e da sociedade, para citar Wendy Brown. Quantos minutos eu tenho, André? Terminou? Então, eu vou só fechar dizendo o seguinte, que os protestos na América Latina, muito brevemente, eles têm alguns enquadramentos, eu vou só citar e vou fechar, e aí depois a gente conversa sobre eles. E eles todos têm uma relação com a família e os feminismos e a ideia de que a agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual é uma forma de colonização. Então, nesses enquadramentos está a ideia de que a família está ameaçada pela ação de lobistas feministas e LGBT, que estão introduzindo mudanças nas leis e políticas públicas contra os valores de uma maioria. Um outro enquadramento é que existem elites econômicas globais, organizações internacionais como a ONU e elites nacionais globalizadas que, em conluio com as primeiras, promovem um novo tipo de colonização contra as tradições nacionais. Isso é bem importante. Em terceiro lugar, já terminando, existe um enquadramento de que as famílias, isto é, os pais de família precisam retomar sua autoridade na educação infantil, reduzindo a interferência do Estado, pois as crianças são os principais alvos dos grupos feministas e LGBT. E, por fim, a ideia de que o feminismo é um agente do marxismo cultural e de que a abordagem feminista da igualdade e da diversidade não passa de uma ideologia. É por meio desses enquadramentos que se estabelecem conexões entre a dimensão moral e a dimensão econômica da erosão do público. Esse é o ponto com o qual eu tenho trabalhado, a ideia de que se requer das famílias um novo papel na medida em que o Estado também assume novas formas e um novo papel em um contexto de agudização do neoliberalismo. Muito obrigada. Eu acho que a gente vai certamente voltar a falar sobre isso, sobre a reação contrária às questões de gênero e sobre a ideologia de gênero, porque ela é fundamental para a eleição do Bolsonaro. Ela foi, inclusive, uma das grandes bandeiras na defesa do Escola Sem Partido. Isso está super presente, acho, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. Então, certamente, a gente vai voltar nisso. Se ninguém perguntar, eu pergunto. Então, a gente vai passar agora para a Amanda. Você também tem dez minutos. Eu vou aqui fazendo uns sinais para você quando for chegando no final. Boa tarde, gente. Tudo bom? Queria só fazer uma correção breve, o equívoco foi meu, não foi da organização do evento, de que eu atuo hoje na Amotrans, que é uma das instituições que atuam há sete anos vinculadas à Antra, que é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais. Eu passei esse texto todo complicado porque foi na pressa, mas fica registrado no vídeo de correção. No texto, no programa está certinho. Queria primeiro agradecer a organização do evento, antecipar o meu nervosismo de estar aqui, que é um nervosismo de múltiplas determinações. Tem a imponência desse espaço, tem a quantidade de gente, tem o frequente isolamento, de ser uma das poucas, raras pessoas trans, travestis, num espaço como esse. mas eu trouxe umas colas todas desconexas, há alguns momentos eu vou falar mais livre, outras eu vou ler. O que eu queria trazer mais para a gente começar uma discussão é, quando a gente olha, observa e nota que família e gênero são colocados nesse novo ciclo, no centro da arena da disputa política, principalmente retoricamente, tudo é sobre a ameaça que exista, o quanto... E mesmo a ameaça LGBT é lida nesse registro, de que as LGBTs ameaçam a família, um grupo promíscuo, que quer corromper valores cristãos, valores nacionais. Um argumento muito recorrente, ainda que cada vez menos frequente, não sei se é meio isolamento de bolha ou se ele está mais fraco, é o da cortina de fumaça no campo da esquerda, de que isso é uma cortina de fumaça criada pelos governantes e pelo Estado para disfarçar outras reformas e transformações econômicas, como a trabalhista, como a previdenciária e tudo mais. Acho profundamente respeitosa essa abordagem, acho que ela não se justifica, inclusive, nem no sentido prático, tem outras estratégias muito mais eficazes em cumprir esse papel desmobilizador dos movimentos populares do que ficar tirando o direito, como se tirar direito não tivesse um sentido político para o Estado, mas como fosse para desmobilizar. A gente viu o quanto outras estratégias, como, por exemplo, a que fez isso não intencionalmente no ciclo petista de desmobilização dos movimentos populares. Há outras formas de operar essa desmobilização. Fugir dessa resposta fácil significa olhar para a família com um olhar um pouco mais crítico, que começa por conceber o caráter genético que as discussões que são colocadas como marginais e secundárias hoje, entre elas a de gênero e a racial, o caráter genético que essas duas questões têm para o próprio capitalismo e para a ordem social. O que não é sinônimo, como se argumenta, de questionar a centralidade da classe numa falsa oposição em que ou você defende a centralidade da classe ou você discute o caráter genético das questões raciais de gênero no capitalismo. Pelo contrário, entender a centralidade da divisão de classes no funcionamento capitalista só pode ser uma compreensão completa de como funciona o sistema se a gente entender as determinações de gênero e raça na composição da ordem social. Significa olhar para a família com outros olhos e essa é a contribuição que eu queria dar para a gente começar, olhar para essa família. Quando a gente está falando de família na instituição, a instituição família no capitalismo, a gente está falando de uma instituição que aparece e ganha tal forma no contínuo das transformações que fazem o próprio capitalismo existir. As transformações correspondentes à gênese do capitalismo nas sociedades europeias implicaram também na reconfiguração das relações de parentesco em uma nova organização reprodutiva. Essa nova organização reprodutiva é centrada e nuclearizada em uma associação mínima necessária à reprodução biológica com a associação baseada na diferenciação genital e que mantendo o caráter hierárquico dos sistemas de parentesco anteriores, requalificado agora pela forma individual de concentração de riqueza que caracteriza essa transformação, constitui uma instituição família nos seguintes termos. Ela é uma associação entre um homem com pau na figura de provedor em relação, portanto, de dominação com uma mulher capaz de reproduzir a quem se relega o universo doméstico e do trabalho reprodutivo. Essa configuração não é fortuita, isso tem um sentido duplo, tem um sentido de manutenção da propriedade privada para a burguesia, essa associação mínima dentro do formato monogâmico, inclusive, uma forma de garantia de perpetuação hereditária, a gente fala de camisinha hoje, de taxa de DNA, mas, sejamos francos, a forma mais clássica de garantir que os herdeiros serão daquele homem é garantir que a mulher se atrapa com ele. É esse o sentido social que a monogamia tem, sempre teve, tanto que não à toa, como a própria Delitz disse ontem, que a monogamia é a monogamia da mulher, não existe monogamia para o homem, isso é circunstancial quando muito, retórico, e, para a classe trabalhadora, a forma mais produtiva, a forma mais sinérgica, a nova forma social, de produzir nova força de trabalho. Por que a melhor forma? Porque você tem os trabalhos domésticos fundamentais para a produção dessa mercadoria, força de trabalho, não pagos, relegados à mulher, dentro do âmbito doméstico, e a garantia individual da vida, a responsabilidade individual pela garantia da vida, naquele núcleo familiar mínimo, isentando o Estado e indústrias de garantia, esse tipo de garantia é péssimo, mas é isso, de dar conta da garantia sobre a vivência. Mas não é só isso, olhar para a família brasileira, para o sistema de gênero brasileiro, para as relações familiares no Brasil, significa entender que essa é uma parte do processo. A gente está falando de uma protoconstituição da família europeia num momento específico de gênero do capitalismo. Agora, também parte, participa da gênero do capitalismo, o extermínio colonial. E o extermínio colonial se dá, exploração e dominação e processo de acumulação primitiva baseado no processo colonial, se dá a partir de um pressuposto de humanidade, que é próprio da forma moderna de pensamento, que não é a humanidade como sinônimo de espécie, é a humanidade humana como sinônimo de uma referência de superioridade racial, que não engloba toda a humanidade. O que o conflito, o conflito, o que os avanços colonialistas e os processos escravagistas incluem nesses processos de constituição capitalista e da família, é uma distinção interespécie de ordem racial, é uma racialização da espécie com base com base na superioridade do povo colonizador, branco e europeu. Então, essa família que eu descrevi agora nesses termos, ela não é só nesses termos que ela se constitui, ela também é uma família branca, também é uma família europeia. Agora, dizer que é uma família branca não é dizer, cumprir a lição de casa, que nem a gente estava brincando ontem, dizer, falei de racismo, é uma família branca porque é quem tem dinheiro. Não, é genético, é porque essa organização familiar que sustenta a constituição dessas relações de classe é racializada. As famílias, as organizações de parentesco nativas e dos povos escravizados não eram compreendidas e não são compreendidas como organizações familiares de gênero, não estamos falando de homens e mulheres, estamos falando de machos e fêmeas que fodem e procriam, entende? Ser homem e ser mulher ter família é nesses moldes num contexto ou de produção de força de trabalho ou de concentração de propriedade nos registros da superioridade racial. Por que isso é relevante para essa discussão e para a gente pensar o momento político? Eu até anotei, eu vou citar essas coisas super rápidas de Twitter, eu vou citar a Federici que falou ontem, ela dizia que a violência doméstica é um elemento estruturante do modelo familiar, não um problema de um homem violento ou de homens violentos. E a polarização de poder e dependência entre marido e esposa é parte orgânica da organização do trabalho reprodutivo. Vê, decorrência dessa relação genética de dominação do homem sobre a mulher é que a violência e a dominação é genética da própria família. Essa família que é, por origem, branca, heterossexual, cisgênera, pode ser flexibilizada de alguma forma com ganhos sociais, a possibilidade de uma união homossexual, a possibilidade de adoção por pessoas LGBT, algumas ferramentas de suporte a mulheres, mães solteiras, mas a verdade é que a verdade institucional, a verdade social dessa instituição é garantir que o modelo social se reproduza e se mantenha de tal forma e, em momentos de crise, com o bônus de executar a função de acumulação primitiva para a retomada de ganhos capitalistas, já que o trabalho de produção da mercadoria à força de trabalho, logo um trabalho produtivo, é um trabalho não pago, centrado no âmbito doméstico. Por isso que a gente vê com tanta força a retomada, a necessidade de retomada pela direita de hoje, desse modelo tradicional de família, porque é um modelo ótimo, é o modelo mais funcional de garantia, inclusive de retomada da crise, uma vez que você tem polos de acumulação primitiva ocorrendo dentro do âmbito familiar. Isso tem uma implicação política para nós, principalmente na forma como a gente enxerga o movimento LGBT e os movimentos transfeministas. Quando dizem para a gente ah, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não, a gente só quer amar. Ou não, não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não, a gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Ontem, quando o Safato, o Safato fez uma colocação muito pertinente sobre a questão da esquerda e da direita e da direita se colocando como uma força antissistêmica, como uma alternativa antissistêmica em resposta a uma consciência social que passou a enxergar a esquerda como sinônimo de gestão estatal no ciclo do início dos anos 2000, que fez com que se impusesse para os movimentos populares uma radicalização. Onde essa radicalização não houve com o mundo do Brasil, não massivamente, a direita assumiu o seu lugar de alternativa antissistêmica, pelo menos retoricamente. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir a nossa burrice, porque eles falam isso para a gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não. Se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso tem outras implicações, mas um detalhamento da estratégia política de interlocução entre movimentos, que eu acho que a gente pode discutir num segundo momento durante o debate, mas é isso que eu queria trazer para a gente começar o debate. Obrigada. Bom, incrível, não é? Por que não ser ameaça? Essa pergunta é maravilhosa. Por que não a gente se ameaça de fato, não é? Bom, pastor Henrique Vieira, com você. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelo convite para participar desse diálogo, dessa mesa. Toda a fala é absolutamente um recorte, portanto, insuficiente. Eu escolhi traçar um caminho para, ao final, chegar no ponto de gênero, sexualidade, família e política. O caminho que eu escolhi traçar para chegar nesse ponto começa fazendo uma distinção que eu considero didática entre espiritualidade, religião e fundamentalismo religioso. São só categorias de análise e a realidade é sempre muito mais complexa e misturada do que as nossas categorias de análise. Mas, ainda assim, elas são importantes para organizar a nossa compreensão. Dentro dessa perspectiva filosófica, teológica, sociológica, espiritualidade é algo tão antigo quanto a humanidade. Espiritualidade você não consegue datar historiograficamente quando os grupos humanos desenvolveram a tal espiritualidade. Porque a espiritualidade é intrínseca à experiência humana. Porque a espiritualidade é basicamente, de maneira muito objetiva e até tosca, um certo susto que o ser humano toma diante da potência e da fragilidade da própria vida. Porque o ser humano não só vive, o ser humano sabe que vive. E, ao saber que vive, isso abre uma margem impressionante de liberdade e criatividade, mas também de angústia. Portanto, a espiritualidade é quase como a arte. É uma expressão humana diante da beleza e da tragédia da vida. A espiritualidade é aberta, se move nas perguntas. A espiritualidade tem uma certa sede permanente de plenitude, de completude, uma certa saudade de um monte de coisa que a gente não viu e nem viveu, mas que tem como intuição de que isso é a vida em sua potência máxima. A espiritualidade é esse registro de pulsão, de vento, de sopro, de gozo, de apontamento, de utopia, de horizonte. A religião já é uma certa sistematização desta espiritualidade. Do ponto de vista historiográfico, cronológico, você já consegue identificar melhor quando grupamentos humanos desenvolveram religião. Religião é uma espécie de sistema. Já vem com uma liturgia, uma cerimônia, uma determinada visão de mundo, de comportamento, uma estética. Ou seja, enquanto a espiritualidade é a potência, o impulso, o fôlego, o sopro, a religião é a organização disso num determinado sistema, numa determinada doutrina. Daí, a partir dessa distinção entre espiritualidade e religião, nós chegamos ao fundamentalismo religioso. Por quê? Porque existem experiências religiosas que dão fôlego à espiritualidade, que dão espaço para a espiritualidade. Porém, existem experiências religiosas que, curiosamente, castram o potencial criativo e criador da espiritualidade. trata-se do fundamentalismo. O fundamentalismo é quando a vivência religiosa castra o potencial criativo da espiritualidade. Do ponto de vista cristão, falo como teólogo cristão, o fundamentalismo tem três pontos fundamentais que vão tocar diretamente na pauta política de gênero e de sexualidade. Ponto fundamental do fundamentalismo, brincando intencionalmente com as palavras, uma verdade absoluta. Na teologia cristã tem um conceito fundamental chamado revelação, como Deus se dá a conhecer por nós. Na perspectiva fundamentalista, essa revelação é supra-histórica, absoluta, eterna, atemporal. portanto, não é passível de interpretação, ela não se dá na história, na dimensão interpretativa dos seres humanos, não, ela se dá sobre a história, portanto, ela é intocável, perfeita e eterna, atemporal, não modificável. Essa verdade absoluta aparece numa segunda característica do fundamentalismo religioso, o literalismo bíblico. ou seja, essa verdade aparece num texto tal, o famoso está escrito, ponto. Eu já perdi vários pseudo-diálogos quando eu falava sobre determinado tema e alguém dizia assim, não, você está errado, porque em Levítico, capítulo 2, verso 13, diz isso. Depois do está escrito, havia um bloqueio para qualquer tipo de diálogo, porque a noção de corpo, de sexualidade, de família, de vida, de sociedade, está naquele texto ali. Mas esse texto está sem contexto, está isolado de um panorama histórico e aparece como uma verdade absoluta que é inquestionável. Portanto, o fundamentalismo se pauta numa verdade absoluta que aparece objetivada numa letra, num texto. Isso leva ao terceiro ponto que me encaminha para o final quase da minha fala. Eu tenho o quê? Cerca de 20 a 30 minutos ainda? Dois? Três? Quatro? Vamos ao milagre, já que é religião. Que é o seguinte, me empolguei, é o seguinte, essa verdade absoluta que aparece num texto está associada a uma espécie de idealização do passado. A perspectiva fundamentalista tem mais ou menos assim, tem um antigamente que está sendo perdido. Tem uma verdade, uma tradição, valores fundamentais e sagrados que estão sendo desafiados pelo movimento feminista, que estão sendo corroídos pelas LGBTs. Tem um senso de que os corpos em movimento na história estão corroendo essa verdade absoluta objetivada nessa letra. E tudo aquilo que aparece como revolução, especialmente no corpo, se torna uma ameaça a esse código tradicional. Porque o corpo, por definição, ele é indecifrável, insistematizável. O corpo é experiência. Tudo aquilo que aponta no corpo novas configurações de relação, de desejo, de afeto e de encontro, isso implode movimentos tradicionais. Portanto, interditar o corpo, controlar o corpo, domesticar o corpo, definir o corpo, castrar o potencial sedutor, sensitivo, físico do corpo, é também anular uma potencialidade subversiva de reinventar o mundo. dos meus últimos dez segundos e meio, eu quero dizer que o movimento evangélico é plural. Existe um extremismo evangélico no Brasil hoje que é um problemaço para a democracia, para os direitos humanos, para a diversidade, para especialmente mulheres, negros, indígenas e LGBTs. Esse grupo tem poder político, econômico, midiático, projeto de poder e cresce. Reconhecendo isso, apenas uma ressalva muito importante. Nosso país é fundado na escravidão racista, genocida, colonizadora. Achar que o movimento evangélico, que tinha 3% mais ou menos há 20, 30 anos atrás, é quem cria o conservadorismo brasileiro? Para mim, é um erro de análise. O extremismo evangélico é perigoso e potencializa violências históricas, não inaugura violências históricas. Esse país, porque às vezes, determinadas narrativas parecem indicar o seguinte, tira os evangélicos do Brasil, pronto, acabou o capitalismo, todos os corpos estão livres e estamos no reino da terra. Não. O conservadorismo brasileiro alimenta o extremismo evangélico e vice-versa, mas não há um monopólio do movimento evangélico sobre o conservadorismo brasileiro. A última ressalva é, se Malafaia é evangélico, Martin Luther King também era. Ou seja, achar que são todos iguais, caretas, fascistoides, que estão prontos a dominar o Brasil, é não reconhecer que tem disputa dentro do segmento evangélico e que, querendo ou não querendo, não depende da nossa vontade intelectual e militante. Esse campo é majoritariamente pobre, negro, periférico, favelado e trabalhador. Ou nós somos uma ameaça contundente, e eu defendo que sejamos, sabendo dialogar com estas pessoas, evangélicas e não, porque preconceito e bloqueio vai ter em tudo quanto é canto. ou traduzimos isso num diálogo com o povo ou enterramos de vez a nossa frágil, racista e elitista democracia. Porque, na real, nem acredito em democracia real dentro do capitalismo. Mas eu quero dizer o seguinte, se cairmos na ladainha de que todo evangélico é conservador, entregamos de bandeja o futuro do nosso país nas mãos dos coronéis da fé. É dessa armadilha que nós temos que sair. Obrigado. Eu vou fazer agora uma pergunta para vocês três, mas eu também gostaria muito de depois ouvir o pastor Henrique um pouco mais, inclusive, sobre os movimentos de resistência dentro da igreja evangélica. Acho que a gente pode voltar nisso depois, que acho que é importante, acho que a gente esquece disso nos debates, a gente foca no fundamentalismo religioso e esquece que existe também um movimento de resistência, acho que é legal a gente falar sobre isso. Mas eu queria agora tentar a tarefa difícil de trazer um pouquinho de cada coisa que vocês falaram aqui, que vocês começaram, introduziram, porque esse é um assunto que, enfim, rende para sempre, um pouco para esse nosso momento, essa nossa conjuntura política no Brasil a princípio, que depois a gente pode abrir. A gente está vivendo, enfim, esse momento que é muito particular na nossa história e que existe, sim, um crescimento contínuo e um aumento do poder de grupos como a bancada evangélica, que atualmente está no centro das tomadas de decisões políticas, tanto no Executivo quanto no Congresso, enfim, nos deputados e senadores, que vêm aí junto com o avanço dessas pautas morais e de afronta aos direitos das mulheres LGBT, como o pastor Henrique falou, indígenas e negros, das minorias. Existe isso, existe esse avanço dessas pautas morais no Congresso, existe, a gente está tendo que lidar com a volta de uma censura, com a volta da celebração de uma ditadura, escola sem partido, e acho que também, infelizmente, a gente poderia continuar falando aqui há muito tempo. e nós tivemos, eu estava vendo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos da Religião dizendo que um componente inédito que a gente teve nas eleições presidenciais foi uma quase unanimidade entre as maiores ou mais famosas ou principais mega igrejas evangélicas no Brasil, isso é uma coisa inédita, a união dessas denominações em torno de uma campanha de um, a presidente de um candidato, isso é uma coisa, diz a pesquisa inédita na nossa história, e que nem sempre, essa pesquisa aponta também que nem sempre essa foi uma coisa comandada pelos líderes religiosos, que muitas vezes elas vieram como uma demanda das bases, como uma demanda dos fiéis para que os seus líderes se posicionassem a favor do Bolsonaro. Acho que isso é interessante trazer também, porque senão a gente sempre acha que são os pastores, os bispos que mandam em suas congregações. Enfim, mas com base nisso e em tudo que vocês falaram, eu queria saber, eu queria fazer a pergunta proposta na descrição da mesa, a partir, enfim, da vivência de cada um de vocês, a ideia de família, dessa família, que todos vocês disseram, ela representa uma força formadora da política brasileira, especialmente nesse momento, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, lembrando que a gente pode receber perguntas, enquanto as perguntas não chegarem, eu vou falando aqui, vou fazendo as minhas. perguntas. Acho que já tem algumas perguntas, o pessoal do SESC vai pegar e vai trazer para mim. Enfim, a ordem que vocês quiserem. Obrigada, Andréa. Eu queria pegar essa chave que você colocou da pesquisa que você menciona, que eu não conheço, que fala na demanda das bases em relação, numa pressão das bases em relação a essas denominações evangélicas, para que apoiassem a candidatura de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Me parece que é muito importante que a gente consiga compreender o contexto em que essa agenda moral ganha mais prevalência e a densidade de um ativismo de tipo conservador na política brasileira. O que eu tenho notado com essa pesquisa que eu estou fazendo, de que eu falei um pouco aqui, é que existe um padrão regional, é uma campanha global, mas existe um padrão regional, e esse padrão regional tem uma relação muito direta com a capacidade de atores político-religiosos, acho importante a gente ter clareza de que são político-religiosos, de mobilizar segmentos populares amplos, significativos, em apoio a agendas que não são só conservadoras, elas são antidemocráticas. Então, há uma capacidade de mobilização com base na agenda moral e nessa ideia de uma apologia a uma família que estaria ameaçada, em apoio a lideranças e agendas antidemocráticas. Nós vimos isso acontecer nas eleições no Brasil, não podemos fazer de conta que não aconteceu. A gente pode entender a complexidade disso tudo e o fato de que o apoio popular não está todo para as forças antidemocráticas, para a extrema-direita, mas nós precisamos entender que existe apoio popular. Esses protestos de rua que eu falava pela América Latina ou com mis hijos no temetas, não se metam com os meus filhos, eles são populares, são protestos de caráter popular. Muito brevemente, a minha hipótese, qual é? É que as inseguranças das pessoas, as inseguranças em relação aos vínculos, às famílias, elas são muito reais, muito reais. E aí eu não estou falando de família no sentido que os conservadores mobilizam esse conceito, mas dos vínculos entre as pessoas, das relações de cuidado, que são incontornáveis. A gente está falando de uma sociedade em que há crianças, há idosos, há pessoas doentes, há um cotidiano em que as pessoas se vinculam, cuidam mais ou menos umas das outras, em situações econômicas e institucionais específicas. Então, só para fechar, o meu ponto é que há inseguranças reais e elas estão sendo moralizadas e transformadas em apoio a visões antidemocráticas. Tem uma chave, eu mencionei muito rapidamente, a das maiorias, a ideia de que as maiorias existiriam e seriam correspondentes a valores familiares tradicionais ameaçados. Isso tem sido muito utilizado. Nós temos que ser capazes de fornecer uma alternativa sem virar as costas para inseguranças que têm, sim, no meu entendimento, relações com os vínculos, com as famílias, com a maneira como as pessoas vivem os afetos, a parentalidade, a conjuntalidade. Nós temos que ser capazes de lidar com isso. Porque, senão, gente, é prato cheio para a mobilização pró-lideranças antidemocráticas. Isso está aí. Muito obrigada. Eu acho que o grande desafio, eu não tenho dúvida de que família ocupa esse papel hoje, acho que o desafio, como o Flávio colocou, como o Henrique colocou, é achar as formas de articular isso na experiência cotidiana da militância e do ativismo. Agora, até eu quero pontuar algumas coisas sobre isso, mas, a princípio, eu queria compartilhar duas posições que eu tenho bastante nítidas para mim em relação a isso. Uma é a estratégia de escamotear a nossa estratégia, a nossa intencionalidade, não funcionou. Essa coisa de falar que não pode dizer que a gente quer o fim da família, porque isso assusta. Vamos dizer de outro jeito. Isso, em vez de fazer, não fez um feminismo mais crítico em relação à família, fez um feminismo retraído em relação à família. E retraído em relação à família significa retraído em relação às relações racializadas, retraído em relação às relações LGBT, retraído em relação às questões da prostituição, por exemplo, retraído em tudo que diz respeito a esse polo externo à instituição família, porque isso é um polo externo à instituição família, negativo à instituição família. Não, acho que é por aí. A outra é não romantizar o que é popular. Uma estratégia antissistêmica, quando ela assume o lugar da fala, ela é incômoda. e não tem como não ser, porque ela mexe com o nosso brilho, ela mexe com as nossas naturalizações, com o nosso senso comum, ela é incômoda. Agora, como trabalhar o processo de fazer, de tornar, nitido, por exemplo, que essas vinculações de cumplicidade, apoio mútuo, não são sinônimo de família. Família é outra coisa. De que dizer que a gente quer o fim da família não quer dizer que a gente quer o fim do afeto, ou das vinculações de autocuidado, de que a discussão é outra. Construir esse caminho é um outro processo. Só que construir esse caminho é um processo mais complexo do que passos iniciais que a gente não dá. Eu queria pontuar essas três coisas. Dessa exposição que eu fiz inicial da família, tem algumas consequências, três, que eu queria pontuar. Uma é a dimensão racial. Quando eu falei do pressuposto de humanidade, da racialização como pressuposto da constituição familiar, isso significa entender que a relação do homem e da mulher brancos e o homem e a mulher racializados, seja negros, seja indígenas, com a família não é a mesma, independente da classe. Estava na mesma classe. Uma mulher branca da classe trabalhadora, uma mulher negra da classe trabalhadora. A relação com a família não é a mesma, porque a família não é uma instituição, porque a família é uma instituição racializada. Isso remete, por exemplo, ao que Federici dizia ontem sobre só dar para qualificar, o pressuposto de qualificar discussão sobre aborto, é compreender a contribuição que advém da experiência das mulheres negras organizadas sobre o direito à maternidade, como complementar à discussão do direito ao aborto. Isso é a emanência de uma necessidade concreta a partir de uma relação específica com o mundo que é racializada. Isso tem outro sentido quando a gente entende que o processo político-econômico internacional, inclusive, que a gente vive hoje, é de reorganização da relação, da divisão internacional do trabalho, onde o Brasil ocupa cada vez mais um papel de produtor de agropecuário para exportação, o que é uma retomada mais intensa das relações coloniais. E a forma política desse movimento econômico também implica na intensificação das relações coloniais, o que significa que a racialização se intensifica como vem se intensificando, o que nunca desapareceu, mas ganhou uma forma ainda mais caricata, violenta e explícita. Isso tem um efeito nas relações para a família. E aí discutir, isso tem a ver, por exemplo, com prostituição, isso tem a ver com travestis e mulheres transexuais, porque discutir família, afeto e parentesco a partir desses lugares que não são o da mulher da família, que é uma mulher branca, que é uma mulher heterossexual, esse gênero, significa discutir a partir do papel oposto ao da esposa, que é o papel da puta. O lugar social da mulher não esposa, que é o lugar da puta, é o lugar de onde emana essas experiências específicas com relação a afeto, sexo, desejo, parentalidade, ainda que inseridos em uma relação familiar formalmente. Sou noiva, vou casar, tenho meu companheiro, mas a relação que eu e que ele, inclusive, como homem transexual, temos com a família, não é comparável com o que é instituição família na sua forma ótima. Outro ponto é que, quando a gente fala de desejo, tu colocou muito bem isso, Henrique, entender que essa organização familiar diz respeito à manutenção da ordem social significa que a gente vai olhar para um desejo subsumido às relações sociais, mais macro. Significa que a gente está olhando para um desejo e para um corpo subsumido no sentido de que eles deixam de existir para nós. O nosso desejo não existe para nós, ele não é constituído para gozo pessoal, nosso desejo é constituído para a manutenção de uma ordem social, para sermos esposas e maridos, para sermos produtoras e reprodutoras da força de trabalho, nosso desejo existe para isso. Discussões sobre heterossexualidade compulsória, mas sobre a própria existência da heterossexualidade. A sistematização do desejo nesses parâmetros de mesmo sexo, sexo oposto, mesmo gênero, gênero no oposto, só se justifica porque existe uma pertinência na heterossexualidade que é sistêmica. Entende? E aí, quando a gente faz... Guarda-se em pause porque tem um outro elemento que vai se relacionar com isso no que se respeita à estratégia, que é entender que as relações sociais, nesse processo de constituição capitalista, a organização reprodutiva, a parte constitutiva da reorganização social e das relações interpessoais, significa entender que o trabalho reprodutivo, à medida que ele não é só a procriação no sentido biológico, a reprodução biológica da força de trabalho, significa dizer que essa distinção entre trabalho reprodutivo, trabalho produtivo, pessoas sistematizadas a partir da sua genitália, notem que eu não estou usando a palavra sexo ainda para descrever isso, extrapola para os demais trabalhos reprodutivos não reprodutivos biologicamente. Entende? Essa distinção genitalizada passa a ser parâmetro para toda e qualquer relação social e identificadora dos trabalhos. Se ela é identificadora dos trabalhos, significa que ela é inscrita diretamente na mercadoria força de trabalho. Ela é um caráter indissociável da mercadoria força de trabalho. Produzir força de trabalho na forma da mercadoria, sujeitos de mercadoria força de trabalho, significa produzir gênero. Um gênero que é produzido na sua forma, a dimensão de mercadoria, pelos trabalhos sociais individuais que produzem o gênero. Qual é o foda disso para a discussão? É que, quando se fala de fetiche, dentro da teoria marxista, Zé Paulo tem uma definição que eu gosto, que ele diz que a teoria do fetiche é uma teoria setorial da positividade do capitalismo. O que é a positividade do capitalismo? É uma teoria que diz respeito a como ele se mostra como algo que existe por si só, que se afirma como natural, como universal. Sexo é o fetiche dessa relação. Sexo, como um conhecimento sobre o corpo humano, como uma sistematização das diferenças biológicas da nossa espécie, é um conhecimento que se constrói no escopo da ciência moderna, calcado nessa divisão do trabalho reprodutivo. Essas relações práticas sociais decorrentes da organização do trabalho reprodutivo fundam e parametrizam como a gente enxerga e sistematiza as diferenças entre os nossos corpos. e aí esse conhecimento, o sexo biológico, aparece na forma fetiche, porque diz respeito a uma relação da mercadoria, aparece na forma fetiche ocultando as relações e determinações históricas e materiais da divisão reprodutiva do trabalho, do gênero, se apresentando como algo natural. Por que isso é relevante? Porque isso não é uma discussão nova, a Amanda está inventando coisas, tirando o grande genial que a Amanda, isso não é uma discussão nova, isso é uma discussão antiga do feminismo, o caráter social do sexo, mas é uma discussão que se dissolve com muita facilidade, porque ela não é necessariamente produto das necessidades imediatas de um movimento feminista genérico. O cotidiano da luta feminista não impõe essa questão do caráter social do sexo como um pressuposto de discussão teórica, porque isso não é uma questão que está colocada. Da mesma forma, o desejo. Onde que essas relações estão localizadas? No movimento LGBT, quando se diz desejo, a desnaturalização, a retomada do desejo para si, o desejo para gozo pessoal, o desejo para a realização erótica, é um pressuposto do movimento LGBT levado às últimas consequências, porque diz respeito a retirar o desejo do escopo da organização familiar e a questão do sexo da ação política transfeminista, que é um pouco do que eu discuto nesse artigo. A ação política transfeminista, ou mesmo movimento de pessoas trans, independente do seu discurso, mesmo na sua forma mais liberal, ela tem um pressuposto para se afirmar como legítima a identidade de uma pessoa trans, é questionar a naturalidade do sexo. O que é uma discussão imprescindível para se desvelar as determinações históricas e materiais do sistema de gênero. Saca? Então, esse papo que é cada vez mais frequente de, ah, vamos, agora, porque agora é assim, a gente precisa organizar as mulheres, as LGBTs, as travestis, as pessoas trans, as pessoas negras, por que a nossa classe trabalhadora tem essas pessoas? Por isso que precisa organizar? Não se entendeu porra nenhuma, vai usar outra pessoa, vai se fuder. Não vai usar o nosso movimento, porque isso é utilitário. Precisamos organizar por que existe na classe trabalhadora. Então, você quer pagar de politicamente correto, mas não entendeu a qualidade da discussão e a pertinência da discussão. Numa postura que é muito comum da forma identitarista que o marxismo assume muitas vezes hoje, identitarista em relação à identidade marxista mesmo, do paternalismo marxista. O que o marxismo tem para contribuir para organizar essas lutas? Agora é o momento de afirmar o contrário. E eu me entendo como marxista em termos de base teórica, de base metodológica. Agora é o contrário. É hora de baixar a cabecinha e os movimentos da esquerda revolucionária entenderem o que os movimentos negros, LGBT, de pessoas trans têm para contribuir para a sua constituição teórica e para o seu horizonte estratégico. Porque, se não aprender, vai continuar não conseguindo atingir a radicalidade necessária para construir uma alternativa antissistêmica. Já passei do tempo, não é? Desculpa. A gente não estabeleceu o tempo para as respostas. Desculpa. Eu precisava apontar essas questões, porque, quando a gente discute, e a gente, eu ouvi, e a gente conversou sobre esse incômodo diversas vezes aqui durante o evento, que é importante um momento como esse, mas a gente precisa não perder o olhar de onde está localizado as nossas questões, não na retórica, não na figura da pessoa que está aqui, mas na base epistemológica das construções, das respostas estratégicas. onde isso está colocado nas questões que a gente faz. E se a gente não faz essa pergunta assumindo o risco de ser incômoda, assumindo o risco de ser taxada como liberal, caralho a quatro, porque não importa, não tem que ser a nossa prioridade mais proteger as nossas identidades revolucionárias. Vai dizer que eu não sou revolucionária? Foda-se, não sou, mas vai ouvir o que eu tenho para dizer, e tem que ouvir o que a gente tem para dizer, porque a tarefa que a gente tem para cumprir como classe trabalhadora, como povos subalternos, é muito mais importante do que a nossa defesa egóica das identidades pessoais. Obrigado. Antes de você falar, Henrique, eu queria já aproveitar, porque vieram várias questões que são para você, e eu agrupei elas em uma, e aí você já pode aproveitar e também já responder. Todos preferem assim? Eu prefiro. Está bom. Combinado. Eu vou fazer essa, então, porque eu já... Não, imagina, acho ótimo, todo mundo concorda, acho que vamos nessa. Eu vou, então, fazer só essa que eu já organizei, já agrupei, e aí as outras, então, eu vou fazer dessa forma, se vocês preferem. Mas, assim, essas todas que eu juntei, basicamente, eram sobre o seguinte, é sobre como dialogar, sobretudo com os segmentos mais conservadores da igreja evangélica, se é preciso dialogar, se existe diálogo e como fazer esse diálogo, ao mesmo tempo em que como enfrentar esse fundamentalismo, porque são coisas diferentes, como dialogar com as pessoas e como enfrentar esse fundamentalismo, e, enfim, como criar pontes, principalmente com os movimentos feministas e LGBT, esse condensado. Se você puder já responder a minha e essa, e aí depois eu vou, então, passar para as perguntas individuais. Responder, não sei se é o verbo, responder, eu vou comentar. Fazer uma reflexão. Porque essa é a reflexão da minha vida, então... Está fácil, não é? Estou iniciando a problematização, estou muito longe da resposta, mas, assim, olha, eu vou assumir uma postura de muita sinceridade. Eu tenho mais dúvidas do que certezas. Eu concordo totalmente com você, Amanda. No sentido, especialmente, tem uma perspectiva da tradição judaico-cristã que é a seguinte, Deus é sempre a manifestação da subversão de uma determinada ordem. Em outras palavras, tudo na vida, do ponto de vista existencial e histórico, fica estreito em algum momento e precisa ser alargado. Ou, no cancioneiro católico popular, muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Portanto, Deus vai ser sempre aquela pulsão que coloca em xeque toda a ordem dita natural e normal. Portanto, Deus seria sempre necessariamente um evento de implosão e explosão de tudo que tenta sequestrar uma potência infinitamente criativa da vida. Portanto, nesse sentido, o horizonte é sempre revolucionário, mesmo depois de uma revolução, entendendo que todas as categorias têm que ser mexidas, que todas as categorias têm que ser reformuladas, implodidas em algum momento para que o desejo volte ao nosso protagonismo e a nossa vida seja plena. Não há uma categoria de família unívoca nem de sexo. Há construção e essa construção serve a um modelo econômico, sim, e isso reproduz mecanismos históricos de desigualdade e opressão. E falando como teólogo e discípulo de um preto periférico crucificado lá de Nazaré, há sempre a necessidade de subverter a ordem, de romper com a violência do passado para conquistar um futuro mais potente e esse futuro um dia vai ser um novo passado que também vai precisar ser rompido para um outro futuro mais potente porque nada dá conta da potência da vida, nenhuma regra cala a experiência de um corpo livre. Eu acredito nisso. Mas, dizendo isso, mas olha a complexidade. Não, não, é muito complexo. Eu disse isso, não disse? Muito fraternalmente, abrindo uma questão. Não sei se eu concordo com a frase pelo fim da família. Não sei. Acabei de dizer que qualquer conceito tem que ter fim. Mas, talvez, não é ser retraído nem retrógrado, embora, do ponto de vista histórico, acho que você tem muita razão. Na tentativa de ser malhava, a gente só vai para trás e perde. Eu estou tentando ser muito humilde assim na minha questão. Tenho dúvidas. Embora eu não queira abrir mão do meu potencial revolucionário, eu quero construir ponte. Eu quero mobilizar afeto. Eu quero respeitar as pessoas nos seus contextos históricos, nas suas memórias afetivas. Eu quero entender que o neoliberalismo precariza tudo. Que nós somos a sociedade do shopping, não da praça. Que as pessoas não convivem nem conversam mais. A nossa suportabilidade depende de entretenimento. A gente só consegue conversar de verdade sem ser dois monólogos com muitas luzes e produtos. A praça pública, enquanto espaço do milagre da conversa, está esvaziada. Então, se eu entendo que tem um neoliberalismo capitalista que precariza tudo, que tem um Estado violento que mata Ágatas, Marquinhos da Maré, Marias, Eduardas e Marielles, eu tenho receio de chegar para essas famílias desestruturadas e dizer o conceito de família é uma invenção ocidental que serve à reprodução da propriedade privada, eu tenho receio. É uma questão para mim. Estou abrindo uma dúvida. Talvez eu prefira dizer por todas as famílias, que daí eu abro para configurações diferentes da relação heteronormativa, ou mais, talvez eu diga assim, e se a gente ampliar o conceito de família? E se a gente ampliar a noção de solidariedade? E se a gente tornar estranho o familiar? E se a gente entender que toda morte, fruto de violência, é a nossa própria morte e que a rua devia ser um ar? Eu não sei se estou me fazendo entender, eu tenho pleno acordo do ponto de vista teórico, de horizonte e de revolução. Eu estou levantando questões com dúvidas sobre as mediações necessárias, não para atender a grande mídia, não para atender, mas para dialogar com esse corpo sofrido, com esse corpo pobre, com esse corpo precarizado, que nem por isso é menor ou menos intelectual, não. Também tem que tomar cuidado com isso, de que nós temos a elaboração teórica perfeita para levar para o povo, não. Assim, eu trabalhei, para terminar, tentando indicar um caminho, a única forma de dialogar com o conservadorismo, insisto, conservadorismo não é monopólio do campo evangélico. Existe uma sofisticação religiosa no conservadorismo que deixa tudo pior, reconheço isso, mas acho que é um erro de análise, achar que o nosso problema é a base evangélica conservadora só. A pesquisadora Julita Lengruber da Universidade Cândido Mendes no Rio fez a seguinte pesquisa, bandido bom é bandido morto. Você concorda com essa afirmação? Sabe qual foi o segmento religioso no estado do Rio que mais rejeitou essa afirmação? O segmento evangélico. Na minha fala, não tem corporativismo nenhum, eu sou cristão, eu sei que Deus não é. Não estou interessado em defender a igreja, não tenho esse interesse nenhum. Só quero mostrar como as coisas são complexas. apenas acho que para dialogar nós temos que mobilizar afeto, estratégia política, horizonte revolucionário e corpo, pele, sensibilidade, contar história, ouvir, caminhar junto, respeitar o tempo das pessoas, deixar que as pessoas nos ensinem, às vezes com uma sabedoria que vem da vida, do chão onde pisa um pescador, um professor, uma professora, um gari, de uma sabedoria sem romantizar, sem romantizar. O povo é majoritariamente conservador. Eu também tenho pressupostos teóricos marxistas, eu acho que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante, porque ela não tem só a força material, ela tem a força de produção imaterial também. Eu sei disso tudo, mas é que eu não vejo outro caminho, se não mobilizar afeto. Eu quero levantar uma dúvida com muito respeito. Por exemplo, eu lancei um livro agora há pouco, chamado O Amor como Revolução, e eu ouvi muitas pessoas dizendo, mas amor? Esse conceito romântico, hollywoodiano, ocidental, burguês? E aí eu pensei, se eu não posso mais disputar o potencial subversivo, inquieto e revolucionário do amor? Se até isso eu vou ter que abrir mão porque é uma categoria deles? Então eu tenho uma tendência de achar que por todas as famílias e pela ampliação do conceito de família, é a melhor forma de dizer que no fundo que as pessoas sejam felizes com ou sem família. Mas que a estratégia do discurso, não por propaganda, mas por empatia, precisa considerar o chão onde pisa essa classe trabalhadora. Mas isso é mais uma dúvida do que uma certeza. Eu vou fazer então umas perguntas individuais. Da Amanda, ela coloca aqui para debatedores, quem quiser responder. eu escolhi, eu tinha escolhido outra para fazer antes, mas eu escolhi essa porque eu concordo totalmente com o Henrique de que a gente não pode, de maneira nenhuma, estereotipar ou achar que os evangélicos são todos, são a raiz do mal no Brasil ou que são a raiz do conservadorismo, mas eu volto a insistir que na política de hoje, na conjuntura política hoje, a bancada evangélica, que eu sei absolutamente que não representa a diversidade e a totalidade dos evangélicos, nem o pensamento de grande parte dos evangélicos, enfim, mas a bancada evangélica, que se autodenomina evangélica, está no centro da tomada de decisões políticas hoje no Brasil. Eu acho que é extremamente importante a gente fazer essa diferenciação entre a igreja evangélica e a bancada evangélica, que atua de forma política ali no Congresso e no Executivo, mas isso está acontecendo, então eu acho que é por isso que essa luz está apontando para eles. Então eu peguei uma outra pergunta aqui da Amanda, que é, no processo da desdemocracia experimentada no Brasil nos últimos tempos, chama a atenção de grupos religiosos na política, especialmente na retirada de direitos das mulheres LGBT. Como pensar o papel da defesa da laicidade, pensando nela como um caráter, pensando nela como um caráter local e em diálogo, enfim, com os grupos religiosos? Quem quiser responder. Posso começar? Eu quero responder, mas eu queria também aproveitar para fazer um comentário sobre o que a Amanda e o Henrique já colocaram e essa fala final do Henrique. Posso aproveitar? Vocês talvez conheçam isso melhor que eu, mas no período final do papado de Carol Voitila, João Paulo II, que se definiu muito fortemente uma certa diretriz do catolicismo, comandado por esse grupo, ligado a Carol Voitila. Tinha Joseph Ratzinger, que viria a ser o Papa Bento, XVI em seguida, como um cardeal importante nisso. Então, essa diretriz, ela trazia como uma chave retórica a ideia de cultura da morte e a ideia de cultura do descarte. As duas como registros para se contrapor às lutas pelo direito ao aborto, que são uma questão muito central nesses conflitos entre religiosos conservadores, setores conservadores, mas que são majoritários, sobretudo no catolicismo, amplamente majoritários, e feministas e outros grupos de direitos humanos. Por que eu estou trazendo isso? Porque, numa primeira perspectiva não pensada, a ideia de uma cultura do descarte que precisa ser criticada está muito próxima da visão que eu tenho em relação ao que o neoliberalismo produz como sociedade, que precariza, que torna, de fato, numa perspectiva racializada e de classe, as vidas, muitas, absolutamente descartáveis, que rompe completamente com um pressuposto de uma certa abordagem clássica liberal de que o ser humano não pode ser meio, mas é o fim, a visão kantiana, liberal, que é importante para a gente pensar as instituições liberais, inclusive numa perspectiva crítica. Por que eu estou trazendo isso? Porque é só, num primeiro olhar, que pode parecer alguma coisa a qual eu, por exemplo, poderia aderir, porque dentro dessa diretriz está contida uma noção hierárquica das famílias. Essa visão hierárquica das famílias, ela preserva uma série de violências e injustiças com base na ideia de que elas seriam a expressão de algum tipo de natureza ou de fundamentos religiosos, em alguns casos. Então, esse é um ponto. Bom, se é a favor de garantias para a vida das pessoas contra uma cultura do descarte que é, de fato, parte do neoliberalismo, mas preserva hierarquias, não serve para mim. Então, eu começo, eu penso muito nessas categorias que vão sendo mobilizadas. Ao mesmo tempo, se se trata de uma visão que apresenta a si como protegendo as famílias, mas não permite construir alternativas que rompam com as hierarquias entre as famílias, que é a visão privatizante, que é muito presente nessa que eu vejo como uma forte convergência entre setores religiosos conservadores e aí, no mundo evangélico, isso é muito forte. De fato, essa concepção mais individualista é mais forte do que nas diretrizes, inclusive, do catolicismo conservador. mas eu já disse por que o catolicismo conservador não serve, mesmo quando ele fala na cultura do descarte e fala contra o individualismo. E agora estou dizendo outra coisa que, do meu ponto de vista, não serve, uma visão privatista. E aí eu queria tocar nisso para dizer que eu concordo também que a gente não pode suspender a ideia de família e apenas apresentá-la como um produto de um mundo burguês, capitalista, etc., se a gente quiser ter condições de dialogar com as pessoas e com o que é relevante para elas, no cotidiano delas. Mas todo o incentivo a formas de privatização do futuro e da solução para os problemas presentes é um problema para a construção de uma sociedade mais justa. Então, quando se aposta nas famílias, mesmo em todas as famílias, eu entendi o que você está dizendo, mas também muito... Qual é a minha questão, dúvida e questão desse ponto de vista? Eu entendo a estratégia de todas as famílias. Eu entendo a estratégia de trazer o plural contra uma visão anti-pluralista que está colocada pelos conservadores hoje, por exemplo, pela bancada evangélica no Congresso Brasileiro. Por exemplo, pelo... Aquilo que eu falei, não quero famílias democráticas, quero famílias de verdade, esses slogans que estão nos protestos em toda a América Latina. Mas me parece que há um problema que tem a ver com o que a Amanda colocava. que há uma certa aposta que nos amarra. E aí o que eu traria é há uma visão privatista que privatiza, inclusive, o imaginário político. Então, há muitos problemas, mas a resolução passaria por famílias, famílias funcionais, ainda que elas não sejam heteronormativas. E eu vejo esse como um desafio para nós. como, ao mesmo tempo, respeitar sensibilidades que estão diretamente relacionadas aos vínculos e às famílias, racializadas, sofrendo seletivamente a violência do Estado, e apontar para alternativas que fortaleçam a dimensão pública da vida e das soluções. E só agora vou ser bem rápida a questão da laicidade, então, para responder o que a Amanda colocou. Eu concordo bastante com o que o Henrique já colocou sobre nós sermos capazes de enxergar a heterogeneidade no campo religioso. ao mesmo tempo, entendo que a laicidade como valor normativo, como uma referência, ela é fundamental para a construção de um Estado democrático. Para democratizar o Estado, para democratizar as democracias, a laicidade é fundamental. Por quê? Numa perspectiva que se contrapõe à laicidade como uma norma de referência para a construção do Estado, se abre a possibilidade para regimes de maioria que justificam violência contra as minorias, para a estigmatização daquelas vivências, daqueles corpos que são definidos como objetos, sem que exista a possibilidade de garantia institucional, de noções fortes de igualdade. Sem a laicidade como referência normativa, eu sei que a sociedade não é laica. Eu sei que nunca existiu o Estado laico, em lugar nenhum. Nós precisamos ter clareza disso. É uma referência normativa. São diferentes formas da relação entre religiões e política que se estabeleceram historicamente. Mas, sem a laicidade como referência normativa, a noção de igualdade se esvai. Porque o valor está ligado à adesão a uma certa crença ou a uma certa institucionalidade religiosa. Obrigada. Vocês querem responder essa? Posso passar para a próxima? Posso passar? Vieram algumas também sobre amor livre. Eu escolhi uma delas, todas mais ou menos parecidas, mas eu vou fazer a da Natália. Quem quiser responde. O amor livre, entendido como em sua origem, de ser livre da Igreja e do Estado, e a não monogamia são formas revolucionárias de se fazer família? Vou aproveitar esse gancho com uma resposta curta que eu vou desenvolver que tem a ver com a discussão colocada. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de se fazer família. Ponto. Por quê? Eu entendo a necessidade de mediar no discurso o consenso comum e com a experiência cotidiana. Mas, quando eu estou falando de questionar e defender o fim da família, eu não estou falando de assumir a mesma postura que eu critiquei e ir pregar o fim da família, sabe? Por aí. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que compreender que a família tem esse papel estruturante e esse sentido geneticamente violento significa compreender que quem está no polo de violência da família vai ter essa violência se expressando nas suas necessidades concretas. Tem a ver com que a Federici, de novo, eu vou referenciar a fala dela ontem, porque ela bateu muito nesse ponto, ela dizia ontem que foi a luta das mulheres negras nos Estados Unidos, mães, lutando para que o Estado pagasse pelo trabalho reprodutivo da maternidade delas, que afirmaram para a primeira vez que o trabalho reprodutivo é trabalho, numa perspectiva política que aponta para a superação da família como instituição. Entende? O que eu dizia agora é a ação política do movimento trans e de pessoas travestis e transexuais que reinsere o caráter social do sexo como uma discussão inerente, inclusive na sua forma mais liberal, porque não se discute transexualidade, travestividade, se discute o caráter social do sexo, e que impõe, por exemplo, para o sistema de saúde uma nova forma de organizar a atenção e cuidado, centrada não na técnica, mas na necessidade humana subjetiva. Entende? É nessas expressões concretas da luta que o horizonte do fim da família se expressa. Agora, ele precisa ser dito, porque isso de por todas as famílias, por extensão da família, na verdade, esse é o discurso assumido por uma parcela do movimento LGBT desde os 80. Quando o movimento Somos racha, uma parte do Somos vinculada à esquerda adere às greves do ABC e a outra parte vai fazer um piquenique no Iberapuera, porque achava que política e movimento LGBT não tinham que ter nada a ver, essa parcela do Piquenique do Parque do Iberapuera assume esse discurso por famílias mais inclusivas. Vamos expandir a noção de família. E a consequência política e prática disso é o que a gente tem hoje. Essa retórica do vamos expandir a família, ela não é nova. E o resultado dela, politicamente, para a nossa população é desastrosa, porque ela é vazia politicamente em termos críticos. porque dizer assim, a gente quer uma família, mas que não seja violenta, que não organize o trabalho reprodutivo, que não se baseie na violência contra a mulher, é como dizer, eu quero uma banana, mas que não seja amarela, não tenha polpa, não tenha casca, mas seja doce. Não é uma banana, entende? Estou respondendo com muito respeito, mas me permitindo o incômodo e a provocação, porque é o que eu dizia antes sobre o incômodo. assim como eu espero de quem se relaciona comigo, que me incomode na minha branquitude, eu acho que a gente precisa colocar os incômodos que a gente tem espaço para colocar. Quando o Federici, de novo, diz que, vou falar com uma foto com Monique Prada, que é uma militante trabalhadora sexual do Sul, dizia, o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho reprodutivo não pago, é isso, quem não exerce esse trabalho reprodutivo não pago tem uma dimensão do que a família radicalmente distinta de quem está nesse polo, entende? Então, eu lembro sempre do exemplo da minha tia, a madrinha de manhã, na verdade, que era benzedeira numa cidade interior aqui de São Paulo, numa cidade, obviamente, cristã, e ela era sempre tratada muito mal pela vizinhança, porque era benzedeira, mas quando o bicho pegava, iam nela. Eu prefiro ser a pessoa que diz, eu quero o fim da família e que me olhem feio, mas quando a violência doméstica acontece, quando o lado negativo das relações familiares se expressa, as pessoas sabem quem dá para recorrer, porque, lembra, lembra aquilo que a Amanda falou? Porra, talvez ela tenha razão, entende? Mesmo que no início meu discurso não vai ser palatável, mas no momento político que a gente vive, de desilusão absoluta, de discursos mais tortos possíveis, o compromisso com a franqueza na posição política, para mim, ele é inegociável. Fazer mediações não significa empobrecer o meu discurso por achar que a outra pessoa é incapaz de compreender o que eu quero dizer. Entende? Como eu sou da classe trabalhadora, venho de periferia e faço essa discussão hoje, sabe? Eu entendo que é incômodo, e aí como que a gente vai achar as mediações entre a população evangélica e o movimento LGBT, por exemplo, é um trabalho longo, que é de das duas partes. Lá em Recife, a gente está no meio dessa treta hoje, eu trabalho na LEP, trabalho na assessoria da Comissão de Direitos Humanos, e a presidência da comissão, que é a deputada Juntas, tem uma parte da equipe que é evangélica, do campo progressista, e a gente está nessa briga de construir essas pontes. É um caminho mesmo que ele não é fácil, mas ele precisa ser construído sem rebaixamento dos dois lados. O respeito parte da franqueza nas posições, entende? Por isso que eu digo que acho que não existe uma forma revolucionária de fazer família. Porque se a gente está falando de família, a gente não está fazendo de revolução. A gente está falando de uma reorganização de ordem. Agora, brevemente sobre a questão da monogamia, porque eu acho que eu entendi as outras implicações dessa pergunta como alguém que já tem a discussão monogâmica muito próxima na minha vida, nas minhas relações pessoais, na dimensão política. Eu acho que a gente... Eu tenho uma amiga muito querida que dizia que ela não queria trocar relações de posse por relações mercantis. Relações... Alguma coisa assim. O que ela queria dizer é não adianta a gente achar que qualquer questionamento da monogamia é necessariamente revolucionário quando a gente propõe como alternativa a monogamia uma forma mercantilizada de se relacionar, onde eu valido o meu ego mercadológico por ser consumida por vários consumidores e me realizo como consumidora consumindo mercadorias que me dão os status que eu necessito no âmbito sexual e relacional. onde a gente usa a forma mercantil do sexo como uma justificativa para evitar vínculos afetivos mais intensos. Isso não é questionar a monogamia. Isso é a monogamia pura e simples na sua forma negativa. Discutir, constituir relações afetivas não monogâmicas, eu acho que essa é uma discussão pertinente, tem muita gente fazendo essa discussão com qualidade política diferenciada, mas é algo que a gente entende que é um processo que ultrapassa o limite do nosso tempo. é uma discussão de a gente fazer que tem problemas que tem que ser tratados, que vai longe, que precisa ser feita com consistência, não caindo na armadilha da mercantilização das relações como se isso fosse a saída fácil. Não é à toa que na monogamia nesse registro virou um debate fácil, porque ele é cômodo, ele é cômodo para a nossa consciência mercantilizada. Como que eu questiono a monogamia, então? É só me colocar como mercadoria, sair dando para todo mundo e consumindo todo mundo e, no final das contas, isso é revolucionado para caralho? Isso é muito fácil de fazer. Só que isso não é questionador da ordem, isso é a própria ordem que coloca essa dinâmica relacionamental para a gente. Eu acho que uma discussão pertinente, a discussão sobre a monogamia, sobre o amor livre, é um campo de discussão gigantesco, muito profícuo, que precisa se expressar numa prática política coletiva, não é a responsabilidade sua de ser não monogâmica, uma prática política coletiva, respeitosa, que compreende a subjetividade do nosso tempo, mas que é capaz de construir soluções para depois. acho que caminha por aí. Não está dado, tem uma grande companheira, vou referenciar, polêmica para caralho, eu sei, Maria Moscovitch, que foi uma das pessoas que faz uma discussão sobre isso, muito consistente, respeitosa, no que se espera na monogamia. Algum de vocês quer complementar a fala, essa fala, a fala da Amanda? Então, antes de passar para a próxima pergunta, a gente está com 20 minutos só, passou muito rápido. Eu queria rapidamente pedir, Flávia, para você voltar, porque acho que a gente não trouxe isso, e isso também é muito importante nesse momento, relacionado a suas pesquisas, enfim, relacionadas às questões de gênero e à ideologia de gênero e como ela está posta hoje, como isso está posto hoje, porque, enfim, uma das bandeiras do Bolsonaro na campanha foi a escola sem partido e foi acabar com a ideologia de gênero, assim como é uma bandeira também da nossa ministra, dos direitos humanos e de grande parte dos deputados e senadores. A gente teve todo aquele momento horrendo de discussão de gênero nas escolas, de tirar isso dos planos de educação, enfim, isso tem crescido, isso tem vindo em uma crescente no Brasil. Isso tem, inclusive, gerado ameaça e perseguição a professores, e isso tira, principalmente das escolas, uma discussão essencial que são as discussões de gênero, que vai falar de feminismo, de violência contra a mulher, de homofobia, etc. Então, queria que você trouxesse um pouco disso. Obrigada, Andrea. Bom, eu queria muito brevemente trazer de volta a contextualização de que eu falei, porque eu acho importante a gente compreender que, no momento em que essa agenda de gênero que contém uma abordagem que coloca em xeque a naturalização dos papéis e das relações sexuais. E, por isso, coloca em xeque também uma noção natural de família. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Essa visão de que há uma natureza dos sexos, ela caminha junto com uma ideia de uma família natural, de que vocês também já falaram, que tem como fim a reprodução. E aí a gente está falando da reprodução em termos biológicos e da reprodução de um tipo de sociedade. Então, a noção de gênero é muito disruptiva nesse sentido. Mas, num determinado momento histórico, ela se tornou uma noção com um forte potencial de institucionalização, porque ela foi assumida por organizações internacionais, a partir, claro, da mobilização de movimentos feministas e LGBT. Então, nas décadas de 70, 80, 90, até o começo dos anos 2000, nós tivemos um cenário institucional, transnacional e com forte capacidade de se mobilizar essa agenda no âmbito nacional, muito favorável, ainda que com muitas resistências. Mesmo nos casos da chamada onda rosa dos governos de centro-esquerda na América Latina, foi muito difícil que essa institucionalização produzisse nova legislação, produzisse políticas públicas de fato com uma perspectiva interseccional, com uma perspectiva que não trouxesse o familismo, esse apelo à família, à comunidade, sujeito de direitos. Então, foi também um período de conflito. Mas, quando a noção de gênero passou a ser ativada nesses espaços com potencial de institucionalização, foi que se criou a noção de ideologia de gênero. Hoje, a gente conhece bem essa história, foram intelectuais, católicos, conservadores, sobretudo no comecinho, nos Estados Unidos e na Argentina, que passaram a utilizar essa noção. E a primeira vez que ela foi citada num documento católico foi em 1998, um documento católico da Episcopal peruana. Então, já foi na América Latina também. É interessante. mas demorou um tempo, e é isso que a gente ainda está entendendo melhor, para que essa noção se transformasse numa estratégia política de relativo sucesso e com um escopo global. O que é esse relativo sucesso? É que um presidente de extrema direita assuma o governo, estou falando de Jair Bolsonaro, e no seu discurso inaugural de nove minutos, fale que acabar com a ideologia de gênero é uma das metas do seu governo. Quer dizer, olha o lugar político em que foi parar essa noção. E também, claro, em programas de entretenimento, nas bocas das pessoas na rua, quer dizer, ela se transformou em uma estratégia política com capacidade de mobilização popular. E mais, ela se transforma em um eixo das lideranças de extrema direita ou populistas de direita, como vem sendo chamados, eu prefiro defini-los como autoritários, lideranças de extrema direita, em várias partes do mundo. Então, se a gente vê o caso da Polônia, o caso da Hungria, a gente observa o que significou essa utilização do gênero para o aprofundamento de regimes antidemocráticos de caráter autoritário. Bom, dito isso, eu queria, só para terminar, dar a possibilidade para outras questões, de mencionar o seguinte, a noção de cortina de fumaça, ela é realmente um escape, ela é desrespeitosa, ela não leva a sério as desigualdades e injustiças de gênero e as violências que estão relacionadas a elas. Mas eu queria mencionar que me parece que esse recurso à noção de ideologia de gênero, ele se dá em duas dimensões. Ele se dá como uma forma de restringir os direitos nessa perspectiva de desnaturalizar as hierarquias de gênero, mas ele se dá também como uma forma de se conseguir apoio popular para processos de desconstrução democrática, porque se cria o inimigo. Então, se cria o inimigo, e aí só trazendo de novo a ponta do neoliberalismo, em um momento em que os processos históricos de precarização dessas últimas décadas vêm produzindo muitas inseguranças, muitos receios nas pessoas, e em que a tal democracia liberal, em que coube mais ou menos a agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual, não entregou aquilo que prometia para as pessoas. Nós precisamos ter muita clareza disso. Então, a decepção com a democracia liberal, a desconfiança das elites políticas, junto com esse processo de moralização das inseguranças, tem trazido essa possibilidade de, ao mesmo tempo, se desconstruir os direitos das mulheres, os direitos relacionados à diversidade sexual ou, ao menos, se tentar desconstruí-los e utilizá-los para criminalizar movimentos sociais e restringir direitos, restringir a dimensão constitucional da democracia, porque passa por isso. Se olhamos para o caso da Hungria, se olhamos para o caso da Polônia, se olhamos para o que está acontecendo no Brasil, o potencial é esse. Para fechar, no Brasil, são três ministérios. É o Ministério da Educação, é o Ministério das Relações Exteriores e é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem essa agenda abertamente. O que significa que hoje o Estado é um ator contrário à agenda da igualdade de gênero. Ele atua, ele é ator, ele não é só mediação, ele é um ator contra a agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual em um processo de desconstrução democrática. Precisamos levar isso muito a sério, me parece. Obrigada. A gente tem dez minutos, mas eu gostaria muito de conseguir fazer mais duas ou três perguntas. Vamos ver se a gente consegue falar. É o modo Marília e Gabriela, não é? Isso. Liga o modo propaganda eleitoral pobre. É que são muito diferentes mesmo, assim, então eu acho que eu vou uma por uma e espero que detenha para as três. A primeira é da Vanessa, ela colocou para a mesa, mas é que eu acho que dialoga muito com isso que você estava falando, então quem quiser pode pegar, que é a pauta identitária dos conservadores é uma reação à força contemporânea dos movimentos feministas e LGBT ou não? O neoliberalismo dos anos 90 e de hoje são diferentes na centralidade das pautas morais e culturais no que muda a luta progressista. Eu acho que boa parte disso você já respondeu, mas acho que tem alguns pontos que ainda a gente pode abrir, daí quem quiser pode pegar. Eu ia fazer uma sugestão, na verdade, de repente já ler as três perguntas. Elas são super diferentes, mas eu posso ler. Mesmo sendo diferentes, mas daí a gente já faz as considerações finais, respondendo e fechando, sabe? Tá bom, vamos lá. Então quero ver como vocês vão se virar com essas três perguntas, mas vamos lá. Desafio para os nossos debatedores. Olha, então a próxima pergunta é da Iris. Ela pergunta o seguinte. As nossas dores não curadas poderiam ser a causa dessa adesão coletiva com a suposta ideia moral da preservação da família? Essa é a segunda. A terceira. É para o pastor Henrique sobre aquela questão, enfim, das vozes de resistência dentro da igreja evangélica. O senhor e a Mônica Francisco, por exemplo, são vozes atuantes dentro da igreja evangélica e mostram esse outro lado ocultado pela esquerda. Por que a esquerda ainda não conseguiu dialogar com essa maioria evangélica? Na verdade, eu vou pegar o começo dessa pergunta e se você puder, então, falar um pouquinho, porque você já falou do resto, se você puder, então, falar sobre o movimento de resistência dentro da igreja evangélica. São essas três perguntas superdiversas. Vamos ver como isso vai. Como eu falei bastante agora há pouco, eu vou ser muito rápida para passar para... Eu só vou comentar que os movimentos conservadores hoje, que têm sido chamados de neoconservadores, se definem, sim, Vanessa, em contraposição aos movimentos feministas e LGBT e constroem a sua identidade pública nesse contraponto. Então, quando eu mencionei que a adesão ou não à perspectiva da igualdade de gênero e da diversidade sexual se transforma em uma clivagem eleitoral, político-eleitoral, é porque não é que o gênero não tivesse relevância antes, mas se transforma, de fato, em uma clivagem na constituição de identidades públicas nas disputas. As eleições presidenciais na Costa Rica, em 2018, por exemplo, foram praticamente um plebiscito sobre a união entre pessoas do mesmo sexo e ganhou o candidato que era pró-direitos, a favor, perdeu o candidato que é um pastor evangélico conservador costarriquense. Neoliberalismo de antes e de hoje, sim. Neoliberalismo sofreu transformações, mas eu queria mencionar o seguinte. lá, desde o princípio, existe uma relação entre a noção individualista e competitiva, a racionalidade neoliberal e a apologia às famílias. Já estava colocada lá. Mas o modo como a sociedade se organizou em um primeiro período, a partir do final dos anos 70, do capitalismo financiarizado, é diferente do que acontece hoje após a crise desse início dos anos 2000, que tem forte expressão, em 2008. É diferente. Então, quando a Margaret Thatcher, lá no começo dos anos 80, disse não existe sociedade, não há nada que se possa definir como sociedade, só existem indivíduos, ela completou, e as suas famílias. Ela já falava isso no começo dos anos 80. Mas a diferença é que, naquele momento, houve um enquadramento neoliberal para a noção de empoderamento das mulheres, para a agenda de gênero. E hoje há uma forte reação à agenda de gênero que vem convergindo com o modo como o neoliberalismo se organiza, de maneira abertamente antidemocrática. Não era abertamente antidemocrático. Vinha junto com uma certa noção de democracia liberal. Eu paro por aqui e agradeço para poder passar a palavra para eles. Eu vou ser breve também, eu vou meter a questão que a Iris colocou. Eu acho que sim, Iris, eu acho que as... o que você chama de feridas mal-resolvidas, não é? Iris, Iris, Iris. Dores mal-curadas. Ponto. Eu acho que é por aí. Porque quando a gente fala que a família é o núcleo responsável pela garantia individual da sobrevivência, isso significa que é nesse núcleo que as garantias, inclusive subjetivas, emocionais e afetivas de sobrevivência, são construídas e constituídas. Então, é natural que essas dores e essas feridas empurrem a gente para o nosso lugar de maior referência desse cuidado afetivo. E eu entendo também muito que as provocações que a Iris colocou vão nesse sentido desse reconhecimento. Eu concordo com isso. E é por isso que dói para mim a gente não conseguir ter dificuldade como movimento de construir respostas. Porque essas dores mal-resolvidas, elas só implicam na defesa da família porque a gente é incapaz de enxergar outra possibilidade, porque as possibilidades alternativas elas são mais sedutoras. O que a gente pensar o que é uma organização... Não vamos pensar em mundo, não, porque é difícil de fazer abstração. Vamos pensar em comunidade, em bairro. O que é a gente pensar num contexto de possibilidade de relações afetivas livres, que se baseiem exclusivamente pela vontade e pelo consenso, num contexto onde o trabalho reprodutivo é socializado e compartilhado por toda a comunidade, a criação das crianças é compartilhada, a garantia do trabalho reprodutivo é feita de ordem pública, estatal. você entende? Como é muito mais sedutor para quem tem essas feridas e vive essas violências, pensar numa outra forma de organizar a vida doméstica, a vida individual, a vida pessoal, a vida doméstica, entre trocentas aspas, mas essa dimensão mais cotidiana da vida, tem a ver com... Eu acho que tem a ver com isso, mas tem a ver com isso significa que tem a ver com a nossa incapacidade de produzir essas respostas e de fazer com que essas respostas tenham um eco no imaginário coletivo. Essa talvez seja uma tarefa. Por isso, quando eu digo da pertinência de dizer somos contra o fim da família, eu sei que dizer isso tem um efeito estético que eu acho que é importante e pertinente para o momento no seu tom de radicalidade, mas, na prática, isso precisa se traduzir na construção concreta e também no imaginário coletivo da possibilidade de alternativas outras que a família tal qual a gente conhece. Eu acho que vai por aí. E, de novo, reiterando, já para encerrar como consideração final, reiterando que isso só é possível ser feito de forma real, verdadeira, consistente, com verdade social, se a gente compreender que o lugar da violência das sujeitas e dos sujeitos que experienciam o negativo dessa família, que experienciam a não família, é quem traz, na sua experiência concreta, as dores que alimentam as possibilidades de construir essa alternativa. é por isso que é relevante se dizer que precisa ser uma resposta negra, uma resposta LGBT, uma resposta feminina, uma resposta não branca, uma resposta indígena, uma resposta quilombola, uma resposta travesti, prostituta da família. Não é só uma questão retórica, não é só uma questão formal, é dizer que é dessas experiências de que não ocupa o polo negativo da família que a gente consegue talvez enxergar as maiores violências que ela perpetra e, portanto, a substância de onde a gente tira um outro projeto que seja efetivamente sedutor a ponto de poder curar essas feridas e prometer e cumprir essa cura. E sigamos, é isso aí. Obrigado. Henrique, tem três minutos. Se o SESC liberar, foi tempo liberar para a gente mais uns três, quatro, vai ser... Eu ouvi cinco, seis? Eu ouvi também. Vocês ouviram? Nove, dez? Eu quero agradecer muito, eu aprendi muito com cada fala e a gente vai crescendo nas provocações, nas convergências, nas divergências, até porque aqui é muito perceptível a energia de emancipação humana, de revolução. Então, é a divergência que efetivamente constrói, porque é uma solidariedade profunda para que a vida seja plena para todas as pessoas. Sobre resistência e pluralidade no campo evangélico, na verdade, eu não gosto de ser citado como, digamos assim, uma exceção, em alguns lugares, até como um ser exótico. Na verdade, tem quase nada de novo que eu estou falando. Eu gosto de dar visibilidade a um campo cristão progressista, popular. Estou falando dos freios dominicanos lutando contra a ditadura, da irmã Dorothy no Pará lutando contra os latifundiários, estou falando de Dom Helder Câmara, de Dom Paulo Evaristo Arnes, Estou falando de São Francisco de Assis com um ecossocialismo libertário no século XII. Estou falando dos pobres da periferia que seguiram Jesus. Se dependesse do Estado, nós não saberíamos sobre Jesus porque foi só mais uma cruz, só mais uma execução na favela. Se dependesse das elites, também não, era mais um corpo descartável. Foi um bando de pobre, maltrapilho, que resolveu dizer Jesus presente agora e sempre. Então, na verdade, eu me sinto discípulo de uma tradição espiritual que há muito tempo tem intuições de vida plena e generosa para todas as pessoas. O campo evangélico, dando um pouquinho mais de objetividade à minha resposta, 1962, por exemplo, teve um congresso lá em Recife chamado Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, em que uma juventude evangélica se reuniu para debater as reformas de base do governo Jango. Existe movimento negro evangélico, existe frente de evangélicas pela legalização do aborto. Na minha igreja tem setorial feminista. Não no sentido de, ah, minha igreja... Não, assim, no sentido de que tem muita coisa acontecendo como expressão de resistência organizada dentro do campo evangélico. Para além dessa experiência organizada no campo evangélico, tem também a vivência popular e cotidiana, que tem os seus dispositivos progressistas, sim. Um monte de gente que não tem nome na sociedade, por sua cor da pele, por sua condição social, quando entra na igreja, acontece um milagre muito louco, ela fala e todo mundo ouve. Com isso, eu não estou defendendo essa experiência, no sentido isso é revolucionário, mas eu estou dizendo, olha, temos que olhar para isso também como um espaço que às vezes é de acolhida para individualidades massacradas. E tem, como eu reconheci desde o início, um extremismo evangélico perigosíssimo, uma base conservadora que é majoritária. Eu só chamei a atenção que isso não é exclusividade do campo evangélico e que esse país tem o genocídio racial e a desigualdade como algo estruturante. A igreja evangélica não inaugurou esse negócio. E, por fim, dizer que eu aprendi muito e eu vi no limite muitos pontos de convergência. Talvez com mais três ou quatro horas de conversa a gente até conseguisse chegar na formulação igual. Mas, eu só queria falar isso. Quando eu falei mediação, não é no sentido de que a pessoa não é inteligente o suficiente para me entender. É o inverso. Eu, talvez, não seja inteligente o suficiente para entender a pessoa e, quando a gente constrói o diálogo, quando as palavras são mediadas, o diálogo se torna possível para que ambos possam aprender. Então, não era no sentido de a pessoa não tem o tempo necessário para entender o que eu falo. Talvez seja o contrário. Eu não tenho o tempo necessário para entender o que aquele corpo quer me dizer quando defende a família. Então, eu vou ter que criar uma categoria de mediação para ensinar aprendendo, para aprender ensinando. E, no fundo, no limite, o que eu quero é implodir o negócio todo para que a gente possa... Mas é verdade, porque eu entendo e defendo isso. Posso dar um exemplo muito rápido para terminar? Pode. Então, é o seguinte. Olha a frase que eu vou produzir agora. Eu tenho uma filha de um ano e oito meses. Maria. Uma das maiores dificuldades para mim na educação de uma criança é o conceito de família. Parece muito louco, mas esse mundo privado que a gente construiu, aí vem uma sabedoria indígena, dizendo o seguinte, criança é responsabilidade tribal. Isso é lindo. Eu estou falando disso, de ampliar tanto o conceito de família que isso sai da imaginação privada e vira uma grande responsabilidade pública cuidar uns dos outros e umas das outras. Eu só chamaria isso de ampliação e não de fim, mas, no limite, acho que estamos defendendo a mesma coisa. Obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer Flávia, Amanda, Henrique e todos vocês, todas vocês, que ajudaram a gente a construir essa conversa e me ajudaram a mediar esse debate. Muito obrigada. 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 Obrigada.